Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, hoje eu estou em um ambiente bem diferente. Eu estou aqui no banheiro da minha mãe. Então... Gente, antes eu vou fazer uma coisa. A gente não sei passar o negócio direito não. Pera aí, deixa eu pegar uma coisa mais. Aqui, ó. Não sei se estão ouvindo direito, gente. Mas eu passei. Olha, gente, eu vou passar um... Vou fazer antes e depois, sabe? Cadê? O que eu vou fazer? Vou dividir a meio. Gente, já voltei aqui com o rosto dividido. Aí agora eu vou fazer tudo desse lado. E desse não. Ele vai ser o antes... O antes e depois. Eu vou fazer uma coisa mais assim... Diferente. Vou passar essa sombra aqui. Sombra aqui. Olha. Pera aí que está nos meus cílios. Ó, gente. Eu vou passar o rímel roxo. Por quê? Não sei, não. Vou passar o rímel... Acho que é o rímel azul mesmo. Pra combinar com o meu olho. Deborah? Fui. ого Aaaai. É. Vou passar o tamanho do desejo. Eu vou passar bem o citar.. Eu Laban Eu aqui ó gente usa, tá? Cara défica sol. Eu graisco palco. Eu graço pro tengo. Eu e meuceu. Olha gente, aumenta bastante os cílios, é mais que meus cílios, ele é pequenininho. Agora, vamos lá. Vamos ver, já sei, vou passar um lápis mesmo, vai. Vamos lá. E gente, eu gostei bastante. Olha, o antes e o depois. Agora eu vou falar tudo que eu usei pra vocês. Primeira coisa que eu usei o pó, né? Esse é o pó. Aí eu também usei o bronze. Eu usei esse batom aqui, ó, que ele é laranja. Meio verde, não, meio vermelho. Aí eu tô usando aqui o rímel azul. Aqui eu fiz um delineado preto. Eu tô usando a sombra dourada. E aqui na sobrancelha eu tô usando uma sombra marrom mesmo. E é isso, gente. Eu tô estranha, né? O antes. Olha, peraí. O antes. E o depois. E o depois. Assim, quem quiser que eu mande beijo, deixa no comentário. Tipo assim, Sarah, manda beijo pra... Aí você põe seu nome. Aí no próximo vídeo eu vou ver quem inscreveu e vou mandar beijo. Então, gente, se você gostou, deixa seu like. Quem não é inscrito, sempre se leva. E um beijão. Tchau.